Depois que você abre o AutoCAD, um duplo clique no ícone da tela do seu computador, no desktop, você tem duas opções. A opção de abrir um arquivo existente ou abrir um modelo de arquivo. Nós que estamos iniciando, nós vamos abrir um modelo de arquivo em NIL. Quando você abre em NIL, nós temos aqui vários templates. Templates são o quê? Templates são arquivos modelos. Desses templates existentes que já vem no AutoCAD, nós não conhecemos o conteúdo deles, quais são as configurações dele, tá? Então, nós temos aqui vários templates e entre eles está o meu template que eu criei, que está aqui, tá? Mas para iniciar, nós não vamos começar através do meu template. Vou mostrar para vocês como você inicia um projeto do zero se você não tem um template, tá? Então, vamos adotar aqui esse ACAD ISO aqui, tá bom? E vamos abrir. Agora que estamos com o AutoCAD aberto, vamos adotar alguns padrões, tá? O primeiro deles é a unidade de medida. Através do comando un de units, você vai escolher aqui, olha, qual é a unidade de medida que você vai trabalhar no seu projeto. Eu, particularmente, trabalho em metros, tá? Aqui em cima, nós temos o sistema, né? Que nós vamos trabalhar e nós escolhemos sempre o sistema decimal, tá? Com duas casas depois a vírgula. E o sistema de ângulos, sistema de grid, que nós trabalhamos geralmente com uma casa após a vírgula ou duas casas após a vírgula. E aqui o sistema internacional, tá bom? Ok. O que vai fazer a escolha dessa unidade de medida? É referente à escala de inserção, tá? Só vou dizer isso para você nesse momento e mais tarde eu vou explicar como ele realmente funciona, tá bom? Outra coisa, nós devemos escolher sempre aqui também, ó, a nossa escala de trabalho, tá? Custom. Ela que vai determinar para você qual vai ser a sua referência de escala. Então, vamos apagar todas essas aqui, olha. Eu vou nesse momento apenas criar uma nova escala para metros, tá? Então, eu vou chamá-la de 1 para 100 para metros. E o paper units, 1.000 para 100, tá? Por que isso? Porque no AutoCAD não existe unidade de medida. Como assim não existe? Você acabou de falar que tem umas escolhas? Não. Existe um padrão qual eu adoto. Então, você quer trabalhar em metros. Então, para cada uma unidade no papel, esse paper units vai corresponder a 1.000 milímetros. Uma unidade é 1 milímetro. Então, para cada 1.000 milímetros eu vou ter 100, que é a minha escala, tá? Então, eu posso trabalhar com várias escalas sem nenhum problema. Posso criar a escala 1 para 200, posso criar a escala 1 para 50. Por hora, só para a gente começar, para não complicar demais, é só essa explicaçãozinha básica para a gente começar sem muitas delongas em relação à unidade de medida, tá? Então, nós temos aqui a unidade 1 para 100 em metros, que eu adotei. E o units também está em metros, tá bom? Então, vamos escolher aqui agora a nossa escala, 1 para 100 em metros, tá? Ela está corrente. E o units também, bom. Então, tá. Sendo assim, vamos evoluir aqui o nosso desenho. Vamos inserir alguns blocos e algumas hachuras, tá? Deixa eu colocar isso aqui no centro, bonitinho. E vamos inserir um bloco. O que é um bloco? Um bloco é um objeto que foi construído para você utilizar várias vezes da mesma forma, tá? Então, vamos... O comando que vai buscar um bloco existente é o comando id, inserção, tá? Inserte. Então, vamos buscar aqui na nossa biblioteca um objeto qualquer. Vamos ver aqui, vai. Um objeto pequeno. Vai, um fogão, vai. Pegar um fogão aqui da sala de estar. combina o total, tá? Então, vamos lá. E de insert, vou buscar o fogão. O fogão está aqui, tá? O fogão de seis bocas. Open. Quando eu clico em open, ele vai perguntar algumas coisas aqui de ponto de inserção, de escala, de rotação. Só quero escalar esse desenho, tá? Se ele vier em uma escala diferente. E o ponto de inserção. Se eu quero ele de pé ou se eu quero deitado, tá? Ou se ele vai vir desassociado, ou seja, explodido, tá bom? Quero nada. Quero que ele insira. Insira só assim pra gente ver. Vamos ver o que acontece. Ok. Como eu já inseri uma vez, ele vai perguntar se eu quero definir. Não tem problema. Pode estar definindo. Aí você ainda vai dar um ponto. Pá, 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 pá. Cadê o meu fogão? Tá aqui, ó. Minúsculo. Por quê? Porque nós estamos trabalhando em metro e esse bloco certamente foi feito em milímetros. Tá? Então, ou o que nós fazemos? Selecionamos o bloco e escalamos ele mil vezes. Cadê? Vai parar lá em cima, tá? Sempre que você trabalhar com alguma coisa que sumir, dá o Zoom Extend. O Zoom Extend pega todos os elementos do desenho e coloca dentro da tela do monitor, tá? Então, o Zoom Extend, ó. Z, Enter, E, Enter. Não tem segredo. Ele foi parar lá no cantinho dos confins do universo. Aí você vem, move ele de lá pra cá, ó. Só trazer. Move pra cá, tá? Então, ele vai estar na escala correta agora. Mas por que ele veio na escala errada? Porque na hora que ele foi fabricado, ele foi feito na escala pra milímetros, não na escala pra metros. Aí você faz o quê? Redesenha ele, se você quiser, tá? Pega esse mesmo bloco. Qual que é o nome dele? Vamos buscar o nome dele aqui, ó. Fogão 16 Bocas, tá? Então, 16 Bocas não. Seis Bocas. O fogão 16 Bocas é o máximo. Pra criar esse bloco novamente, você vai dar o comando W, de WBlock. Aí você vai selecionar. Vamos colocar no ler zero, tá? Pra ele não ir pra um ler desconhecido. Aí você vai dar o nome dele, ó. Aquele nome que nós copiamos lá, do fogão 16 Bocas. Pegar um ponto de inserção aqui e selecionar o objeto. Tá? E agora vamos dar ok, ó. Unidade de medida, metros. Tá? E aí ele substituiu lá naquele local o fogão que estava na escala 1 pra mil. Tá? Vamos fazer um teste com outro fogão. Vamos pegar outro fogão de quatro Bocas aqui, ó. Vamos inserir, ó. Tá? Pelo jeito que tá pequenininho. Tô olhando e vendo ele aqui. Vamos pegar de novo. E aí eu vou falar pra você aqui, ó. Vamos escalá-lo. Um pra mil. Dez mil não. Um pra mil. Ok. Aí ele já vem na escala certa, tá? Você transforma o ler aqui. Tá bom? Bom? Então, com o comando insert, você vai inserir blocos da biblioteca. Qualquer blocos. Aí você vai cotacionar, certo? Você cotaciona ou você escalona. Faz aquilo que você quiser. E o W, você vai gerar um novo bloco. Você vai dar um caminho pra ele. É um caminho com o nome. Você vai dar um nome pra ele e ele vai ser salvo. Aonde você quiser. Tá? Com o ponto de inserção. Muito simples também. Fim.